A Igreja O Pai era abençoado, Deus derramava poder Ninguém ficava parado e nada gostou de ver O revique da viola, Deus fazia o chão temer E quando os irmãos louvavam, Deus o surpreia a receber Nem sempre a gente entende quando Deus quer trabalhar De repente em minha vida tudo começou a mudar Deixei a minha faceta, meu galo ficou por lá Com o coração partido do nosso sertão querido Eu tive que me afastar No dia da despedida eu fui à congregação Ver pela última vez e abraçar os meus irmãos Já morrendo de saudade eu deixei o meu sertão Pra me morar na cidade, confira em minha missão Quando cheguei na cidade, confesso não vou negar Nessa vida diferente, foi difícil acostumar Mas ao entrar na igreja eu iria congregar Foi grande a emoção ao ver que o texto do sertão É o mesmo que aqui está Aqui eu vivo contente, sei, não posso reclamar Mas fico pedindo a Deus que me deixe logo voltar E rever os meus irmãos que estão a me esperar Pra matar essa saudade vai a nossa homenagem Até aos irmãos que estão lá